Belíssima mansão duplex aqui no condomínio residencial Alphaville Manaus 4. Fala Manoara, estou aqui com o meu irmão e corretor Marcos Laceda e nós juntos iremos mostrar esta belíssima mansão duplex aqui no condomínio residencial Alphaville Manaus 4 que está disponível para negócio atrás da orla da Ponta Negra. Então essa casa aqui ela tem quatro suítes, um dormitório. Então essa é a fachada, fachada moderna, garagem subsolo, acesso lateral e entrada social. Então são dois acessos laterais, duas vagas cobertas e duas descobertas. Confira aí, dá uma chegada aqui. E ali atrás daquelas duas portas é o que? Depósito? Vamos ter um depósito e o acesso, a escada que dá acesso à casa já. No mesmo sistema da outra mansão que nós mostramos, como o terreno é um aclive, eles aproveitaram para fazer este detalhe aqui embaixo. E aqui já sai na sala de estar. E foca aqui na frente. Aqui é um depósito, está trancado. Tudo bem. Aqui é um depósito normal que dá para você estar guardando aí. Então as vagas, duas vagas protegidas. Ampla vaga de garagem. E esse detalhe aqui na frente, o mesmo sistema da outra mansão. Área de preservação. Não vai ter nada aqui na frente de construção. Nada, nada, nada. Realmente isso é um fator positivo para você que quer mais privacidade, né? É, é mais óbvio que um maracanã, uma arara aqui cantando de manhã. Pessoal, então agora a entrada social é por aqui, tá? Então nós vamos acessar. Foca mais uma vez nessa fachada. Olha o trabalho dessa fachada. O arquiteto deu uma caprichada aí para trazer mais valorização para o imóvel. Inclusive, aqui a calçada de acesso para a sala de estar. Está toda revertida. Acesso, mais um acesso lateral aqui, tá? Além do outro acesso, do outro lado você tem mais esse acesso lateral. Olha a imponência da fachada. São várias linhas retas. E é isso. Vamos lá entrar e conhecer internamente. Fechadura eletrônica. Chega comigo aí, Marcos. Olha só que bacana. Sala de estar. E jantar, tá? Ambientes integrados. Aqui você vai ter um banheiro e um espaço aqui do lavabo, tá? Então aqui é uma bancada com pia. E lá o vaso e o banheiro para tomar o banhãozinho. Isso. E aqui o escritório, né? Um escritório ou um dormitório, a depender dessa necessidade. Olha o fechamento. E aí fica claridade natural. Porém, já tem o cortineiro. Isso. Porque não é parede, né? Então o caba vai trocar a roupa aqui. Então já tem o sistema da cortina. Bora ver essa varanda aqui na frente. Aqui provavelmente vai ser um jardim de inverno. Esse detalhe aqui na frente. Isso. Beleza? Bora lá? Não, não vou. Gesso, climatização, split. O sistema, tá? Porque o ar-condicionado, quem vai comprar é você. Não esquecendo desse detalhe, né? Desse acesso lateral aqui também, né? E maior entrada de luz também para o ambiente, né? Olha, a escada para o nível superior. E para você que deixou o carro lá naquele subsolozinho, já acessa por aqui. Escondido da chuva e do sol. Exatamente. Aqui a cozinha, a sala de jantar. Rapaz, essa cozinha é ampla, né? Olha aí. Ampla cozinha. Pegar bastante armários embaixo, a ilha. Tá faltando a... Já tem o gesso. Faltando a iluminação. E Felipe, pega daí para cá, só para você que está assistindo, observar esse ambiente, né? Bem dividido. Bacana. Muito bem gosto dessa casa aqui. Olha, o fechamento aqui do gourmet em três pedaços, três aberturas, ou duas aberturas. Mas vamos conhecer logo a área de serviço, né? Exatamente. Aí a área de serviço. Bancada, um depósito, um acesso lateral, a casa do gás ali. Isso. E vamos embora na área de gourmet, Matos. Então aqui a área gourmet, churrasqueira a carvão, né? Já aí o detalhe da pia, né? O acabamento aqui dessa churrasqueira, muito bom. Revertimento do porcelanato. E aqui você vai ter um banheiro de serviço, né? Cadê o banheiro de serviço? Detalhes do revestimento também. Tudo revertido. E é amplo. O nicho, a bancada mais aqui. Isso. Olha, espaço de lazer. Uma piscina muito boa. Bora lá. Uma camada aqui, né? Piscina. Aqui a mascada. Pra cá, aquela areazinha aqui embaixo que tá sujo. Tem um... Tipo um deckzinho que você senta aqui e fica de molho e a prainha é lá. Exatamente. Tá faltando apenas dar o grau na piscina, né? Então... É... Olha aí. De lá você já consegue observar a fachada. São duas fachadas. Na frente e atrás. Muito bem trabalhada aí a arquitetura do imóvel, né? Baranda, né? Detalhes em vidro. Chuveiro. Dois chuveiros. Tudo revestido até em cima. O muro ficou bem alto. Traz uma privacidade bem legal aqui pra casa de trás, né? Então... E olha esse detalhe desse corredor, né? Corredor lateral e mais um LED aqui. Tem tipo um painel aqui trazendo... Enobrecendo essa lateral. Bora lá pra cima, Marcos, que a fome tá apertando. As suítes que ficam na parte superior. Gesso tá perfeito aí o acabamento aí. Você pode gostar. Bora lá. Bora ver agora aqui. Detalhes em vidro aqui. Abertura... Essa abertura lateral. Fechamento em vidro. Então... Aqui é a primeira suíte. É a principal? Isso. Olha, a suíte principal, hein? Era pra ficar por último, né? Mas... É verdade. Então, também com ampla baranda, né? Aqui você tem a vista pra área de preservação. Rapaz, eu mandava colocar uma rede aqui. E... E aí fica só embalando aqui. Pegar o ventinho aqui da... Da manhã. Privacidade. E a questão da... Do... Do clima, né? Fica um clima mais... Contato com a natureza. Mais agradável. Mais ameno. Amplo closet no casal. Olha só. Bastante amplo esse closet. A cuba aqui. Em... Duas cubas. O banheiro com duas cubas. Todo o revestimento que possa lanar aqui. Vixe. Pra dar uma chuveirada boa aqui. O casal... O senhor e a senhora. Provavelmente. Ó. Tem uma janelinha aqui. Vai ter que colocar onde isso o filme. Isso. Mas isso é um detalhe. Bora lá. Amplo banheiro. Em seguida, vamos ter a segunda suíte. Segunda, terceira e quarta. Quatro suítes. Quatro suítes. Quatro suítes, hein? É. Janela amplo. Closet. Closet. Mais à frente. Vai aí, ó. Eu gostei disso aqui. Mais um detalhe. Comprar uma da banheira de mar, Júnior. Bora. Duas suítes na parte de trás com varanda. Então, mesmo sistema da mansão, da outra mansão. A mesma cópia da outra. Rapaz, é grande essas suítes, hein? Vamos lá. Que é sem closet, né? Mas já ficou aqui o espaço para o armário. A cama de casal aqui, o painel pra cá. Isso, exatamente. E aí o banheiro dessa suíte. Banheiro bom também, Marcos. Muito bom. Bom, todos os banheiros são excelentes aqui. Amplos banheiros, é. E aqui, varanda compartilhada com a outra suíte, né? Que dá de fundo aqui para a piscina. Área externa. Bom, voltando por aqui, para a gente conhecer a outra suíte. Está ventilada aqui, é uma área alta no condomínio. Essa suíte tem esse closet na entrada e o espaço da cama. Da cama, né? Painel para cá. Olha, toda essa área aqui fechada no vidro. Então, não precisa ligar. Está gastando energia com lâmpada, né? E pela estrutura da casa, provavelmente você consiga colocar o painel solar. Bem facinho. Bora aí. A última suíte. Show de bola. Bora voltar. Para finalizar o vídeo. Que a fome apertou. Então é isso. Opção de casa para venda. Aqui no Alphabille 4. Pessoal. Você vai acompanhando aí os vídeos. Porque são vários vídeos que a gente sobe diariamente. Estão diariamente ou semanalmente. Fechadura eletrônica também. Abriu. E já estamos na frente. Então é isso aí, Marcos. Não perca esta oportunidade aqui no Alphabille 4. Está documentada? Toda a documentação completa. Apto a financiamento ou pagamento à vista. Marco, chega aqui perto. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Você que chegou aqui. Agradecemos aí a preferência. Então siga o canal do meu irmão aqui, corretor Edmar Lacerda. E o nosso também, que é Marcos Lacerda. Qualquer dúvida sobre imóvel é só procurar a gente. Muito obrigado pela participação e estamos juntos. Pessoal, esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Nada melhor do que uma segurança total no seu negócio. Para você que compra e para você que vende o imóvel. Para não ter dor de cabeça. Então esse assessoramento é muito importante. Valeu. Um abraço. E aí